Eu voto Dilma, eu voto 13, porque eu quero uma estadista que defenda um projeto de integração regional independente sobre o mundo, ao contrário de outros vizinhos sul-americanos que preferem um projeto de integração muito mais aliado às potências, grandes potências, e que não permite o real desenvolvimento do nosso subcontinente e da América Latina e do mundo.